Quem tem mais de 15 anos e quer concluir o ensino fundamental, pode se inscrever durante um ano todo nas 35 escolas municipais de Lombrina que oferecem o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. As aulas acontecem de segunda a sexta no período da noite, tá? Mais informações pelo telefone 3375-02-16. Olha a sorte! Quina, concurso 3.723, os números sorteados foram 23, 39, 44, 52 e 69. Agora Mega Sena, concurso 1.681, os números sorteados foram 01, 06, 08, 11, 33 e 50. Loteria Federal, extração 4.948. O primeiro prêmio foi para o bilhete 8.554. Este bilhete vale 250 mil reais. Loto Mania, concurso 1.533, os números sorteados foram anote aí. É a loteria com mais números. 08, 10, 25, 34, 36, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 69, 76, 81, 84, 85, 86, 88, 98 e 99. Agora Loto Fácil, concurso 1.175, os números foram 01, 03, 04, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24 e 25. 08, 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 08